Um homem estava com os amigos em um campo de futebol no município de Lucas do Rio Verde, quando foi assassinado com vários tiros. Gabriela Cursino tem detalhes. Há um corpo estendido no gramado. Mais um homicídio registrado aqui no bairro Tessli Jr., na cidade de Lucas do Rio Verde. Dessa vez, Joelson Alves Martins, de 45 anos, foi atingido por aproximadamente nove disparos. Não é possível dizer quantos deles atingiram o Joelson, apenas que ele veio a óbito no local e foi constatado pelo corpo de bombeiros. A polícia civil se fez presente, a militar também, e nós aguardávamos a chegada da Politec, que vai dar mais informações a respeito dessa situação. Aqui no local, testemunhas disseram que esse suspeito que estava armado, ele chegou armado no local e começou a efetuar os disparos. O rapaz, a vítima e o Joelson, estavam dentro do campo, não estavam jogando bola. Ele foi atingido aqui dentro do campo. As outras pessoas que estavam no campo também jogando bola, conseguiram fugir aí do local. Inclusive, aqui perto de onde o rapaz caiu, diversos chinelos, camisetas foram abandonadas no local, porque as pessoas saíram correndo para não serem atingidas aí. O suspeito fugiu para dentro da mata e até agora ele não foi encontrado. Foram constatados em torno de 11 lesões, todos localizados na cabeça e na face anterior do tronco da vítima. Essa vítima não apresentava nenhuma identificação no local dos exames. Foi encontrado também uma camiseta. A vítima não trajava nenhuma camiseta e próximo ao corpo havia uma camiseta com rasgamentos, que pode caracterizar também uma luta corporal, uma tentativa de defesa. Algumas lesões também foram caracterizadas nas mãos da vítima, que também pode caracterizar uma tentativa de defesa. Quando foi radiado, o 90 recebeu a informação de que havia acontecido alguns disparos próximo ao campo, ao lado do corpo dos bombeiros. Ao chegar no local, a Guaranição constatou que tinha uma pessoa ao solo, foi constatado que havia algumas perfurações. Nisso chamamos o corpo de bombeiro, onde esteve presente no local. E foi constatado o óbito do mesmo aí, que estava com algumas perfurações por disparo de arma de fogo. A princípio tinha algumas pessoas pelo local, porém elas não deram muitas informações, apenas disseram que tinha um grupo de pessoas ali ao redor do campo, ali, conversando. De repente ouviram alguns disparos e algumas dessas pessoas correram para dentro do mato, outras em volta do bairro e nisso foi apenas o que passaram para nós.